Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Três Lagoas e ter adotado o Campo Grande como minha morada. Desde os 9 anos de idade eu moro na capital e posso dizer com toda tranquilidade que é uma cidade que tem sua bela história, nós podemos olhar no retrovisor e ver o quanto avançamos e construímos, mas é uma cidade ainda muito jovem, projetada para o futuro. Tem muito a contribuir, principalmente nesse momento de crise com o país, e eu não tenho dúvida que ali é o espelho de todos os municípios do Brasil. Ela fica no meio de Mato Grosso do Sul, como num compasso, ela serve de base e de parâmetro para o desenvolvimento de todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Recebemos inúmeros imigrantes, eu filha de libaneses, portugueses, a mistura de raças com a população indígena que temos no Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena do país. Tudo isso faz de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande uma cidade abençoada. Eu quero parabenizar a todos que nasceram e que adotaram esta cidade e que ajudam a construir o futuro do nosso amado Mato Grosso do Sul através da sua capital. Então eu agradeço, protocolando a moção de louvor e pedindo apoio dos nossos pares para aprovação, senhor presidente.